Deixa eu ver se a Laís, como é que a Laís está, que a Laís caiu, né, mas ela caiu, mas não caiu, né, não é que ela caiu, né, tibum no chão, não, é que o sinal dela, cadê? Cadê a Laís? Olha lá a Laís, tá vendo? Ela não caiu, ela tá ali, o cabelinho tá arrumado, tá tudo certo com a Laís, foi só o sinal que caiu, mas nós já levantamos esse sinal, parece que tá chovo, parece que tá um vento, tá um tempo estranho aí, parece, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos, olha, o tempo aqui tá meio suspeito, viu, tá formando um tempinho de chuva, tem previsão de chuva, né, e aproveitando a gente vai falar da chuva temporal que atingiu e causou estragos lá em Lençóis Paulista, na região de Bauru, na noite de ontem. Olha, Fabiano, segundo a Defesa Civil, foram mais de 22 milímetros de chuva e ventos que chegaram a 72 quilômetros por hora. O temporal durou pouco mais de 20 minutos e esse tempo foi o suficiente para causar estragos aí em várias regiões da cidade. A Defesa Civil informou que recebeu cerca de 60 chamados durante esses 20 minutos aí da chuva. Foram registradas quedas de poste, muros, inclusive de uma creche, também árvores, telhados e outdoors. Houve falta de energia também em diversos pontos da cidade. Não houve relatos de mortes ou feridos, mas uma família ficou desabrigada e precisou ser realocada após ter aí a casa destelhada. O temporal, né, afetou também a rede de distribuição de energia e o abastecimento de água na cidade. As concessionárias informaram que estão trabalhando para que os serviços prejudicados sejam retornados aí, retomados o mais breve possível. Fabiano. Pois é, né, leva um tempo aí para você conseguir recuperar todos esses estragos, né, recolher os entulhos. A gente fica triste quando tem a informação de que pessoas, né, ficaram desabrigadas, desalojadas por conta aí de algum telhado que cedeu. São chuvas fortes que são características dessa época do ano. A gente está aqui batendo um papo e de repente o temporal forma. Hoje é a hora que eu fui levar o meu filho para a escola, né, eu tive que dar uma acelerada no carro porque eu olhei assim. Eu vou bem devagarinho conversando com ele, né, meu filho tem um ano e onze meses, vai fazer dois anos agora dia 5 de fevereiro, né, então já está um tagarela. E aí eu fico conversando, vou devagarinho mostrando um carro, uma moto, um caminhão, ah, não sei o quê. De repente eu olhei para frente e o negócio escureceu, do nada. Eu fiz uma curva assim e vi o céu escuro. Falei, gente, vai cair um pé d'água e eu não vou conseguir nem chegar na escola. E como é que vai desembarcar a criança? Né, então é assim hoje em dia. Igual eu perguntei para a Carol, a hora que a gente começou a conversa. Eu senti que bateu um vento ali, né, na Carol, na Laís, né, na Laís ali do nada, né, e deu uma escurecida ali. Então é sinal de que a qualquer momento pode vir chuva em Presidente Prudente, né. Então é assim que a gente passa essa época do ano, né, com sol e de repente um temporal com ventania aí de 70 quilômetros por hora. Espero que não caia uma chuva. Você está no... Onde você está, viu, Laís? Está no Parque do Povo? Se for no Parque do Povo é bom você sair logo daí, viu? Eu estou no Parque do Povo, Fabiano. A previsão aqui, né, tanto para a Lençóis Paulista, onde a gente falou do temporal que atingiu a cidade, é de chuva. Aqui em Presidente Prudente também previsão de chuva nesse final de semana. E agora, né, como eu disse no comecinho da reportagem, ó, está formando o tempo, o céu está começando a escurecer aqui. Mas ontem também aconteceu isso aqui, viu, Fabiano? Eu estava logo após o link aqui, eu voltando para a redação, formou um tempo de chuva, mas não choveu. Vamos ver hoje como vai ser. Por via das dúvidas, né, é melhor você não ficar por aí, não, porque o Parque do Povo, quando chove forte, meu amigo, vira um mar, né, vira aquele temporal, aquela aguaceira toda. Olha lá, ó, está vendo ali, ó, a gente vê que tem bastante nuvem no céu e a imagem é ao vivo de Prudente, ó, na região central. Do lado direito ali, você vê que já tem uma formaçãozinha de uma nuvem mais escura. Então, né, se isso aí continuar desse jeito, daqui a pouquinho fecha o tempo, cai água aí. Corre daí, Laís! Valeu, um abraço para você e até segunda-feira. Agora quatro horas mais...